Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, no caso aí dia 23 de março de 2022 Eu vim aqui como sempre trazer as melhores informações Sobre os pacotes de viagem mais baratos que a gente tem hoje pra você aproveitar Hoje nós temos aí o pacote Salvador, mas morra de São Paulo Com preço muito bom, a partir de R$ 499 Fica comigo nesse vídeo, vou te mostrar como é que funciona Vou te ensinar como é que funciona e muito mais Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal ainda do descontopassagensaereas.com.br Se inscreva agora, porque todos os dias eu dou o meu melhor aqui Pra te passar esses pacotes de viagem e passagens aéreas que estão com preço melhor no dia, tá? Todo dia tem vídeo novo, todo dia você consegue aproveitar promoções, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer pra ficar ligado é entrar no meu site Meu site, como você pode estar vendo na tela, é o descontopassagensaereas.com.br Você pode entrar basicamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador que vai dar tudo certo, tá? Vamos lá, a gente vai falar sobre essa promoção hoje de Salvador, mas morro de São Paulo Eu, sinceramente, nunca vi tão barato. Já fui, tá? Algumas vezes em morro de São Paulo Amo, gosto muito, acho incrível. Tem até um tempo que eu fui, tá? Mas eu acho que continua a mesma coisa lá Lá é bem fantástico, é uma ilha Você tem que só se programar mesmo pra ver como é que funciona a questão da caminhada lá Porque realmente é um lugar onde... é uma ilha, né? Então não tem carro lá Você vai ter que fazer, de fato, tudo a pé, tá? Então você tem que se programar nessa questão, ok? O pacote em si tá muito barato. Eu nunca vi um pacote tão barato pra morro de São Paulo por R$ 499 Há algum tempo atrás, tá? Um mês atrás, eles lançaram a mesma promoção Só que tava saindo por R$ 1.000, ou seja, é 50% de desconto em cima da outra promoção Então tá valendo a pena. É o pacote que eu vou te indicar pra você dar uma olhada nessa quarta, tá? Só você clicar e comprar, tá? Preço exclusivo da Herbie Herbie, extremamente confiável, bom, bonito e barato Não vejo problema em você comprar na Herbie Pelo contrário, é a melhor companhia, né? A melhor agência de viagem Que vende pacotes com preço legal e com credibilidade, tá? Em segundo lugar, nós temos o pacote Tailândia Bangkok Max Pucket, tá? R$ 2.259, preço top Temos o pacote Roma mais Paris, R$ 1.999, top demais E por último, o pacote Bonito por R$ 799, são 5 diárias Mais o passeio de Boyacross também pegando fogo De todos esses aqui, eu vou te recomendar, claro Morro de São Paulo, além de estar mais barato É uma coisa mais acessível, acho, pra todo mundo E o lugar em si é maravilhoso, é coisa de outro mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado Uma quarta sensacional pra você Forte abraço e até amanhã, tchau, tchau!